Esse é o maluqueiro mais elegante Que chorão! Chega aí, cachorrão! Fala aí, chorão! Como é que é, cachorrão? Chorão é o vírus! Representa! O meu apartamento não é na praia, mas eu sou da sua Laia, malandro! Eu também sou da sua laia! A cor da pele é branca, mas o som é de revolução! Pode crer! Diga aí, chorão! Eu ouvi dizer que tu fez o primeiro rap no Brasil, é verdade isso aí? Pois é, vocês viram? Essa música que eu gravei há 36 anos atrás, né? Hoje, considerado o primeiro rap gravado no Brasil, beleza? Meu irmãozão, faz aquele lance aí que eu quero ver! Regal, regal! Agora é o maluque! O que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Vai me bater um papo assim, gostando com alguém O que é que vai rolar? O seu nome? Eu sou da Vale de Comunidade Precidiu o comportamento do rio Dizendo para os meus Dizendo para os meus O que é o seguinte A casa direta, discutir política e protestar Sabe com dança Com break Com rap E com grafite Aumenta a experiência E quem vive na periferia A sua vida MVVU A noite X Os Mãe e As Minha Os Mãe Gigabu Vai virar 509E Sols Fortes TMM H.A. E aí E aí Vamos ver o vencedor Vamos ver o vencedor Você vai ter o prazer de falar que é Faça as ondas Só ladrão Só queria dizer que rap É o som que melhor representa E traduz Os problemas E as coisas boas Na periferia A periferia precisa de paz E igualdade social Valeu É o vírus É o vírus Melhor clipe de rap nacional Melhor clipe de rap nacional Os Mãe Os Mãe Os Mãe Sabe aí é bandido É bandido X As Mãe Os Mãe E aí Juro que eu não tinha discurso Moro Que eu não achava Eu ia ganhar isso daqui Aí fez um disco independente Em forma independente Queria mandar um abraço Pro meu mano KLJ Pro meu mano Kodorna Que tão fazendo aniversário hoje Moro A festa continua lá na Coab 2 Certo Um abraço pra Mariana Jorge Que divide Mariana Um abraço pra nós Aí Meu pai e minha mãe Que eu amo É vocês Um abraço pra todo mundo aí 4P Estado crítico Roda de colisão Consequência com a LG É nóis Tchau Pra toda a periferia Pra toda a periferia Tchau E aí ão